São 80 vagas oferecidas. Essas vagas contemplam tanto os cargos de entrada que requerem menos experiência ou nenhuma experiência, sendo a oportunidade das pessoas ingressarem no mercado farmacêutico, quanto posições que requerem mais especialização e experiência. As ofertas são para uma indústria farmacêutica em Anápolis. O setor cresceu nessa pandemia e com ele a geração de emprego. O aumento foi de 11%. É um setor que emprega muita gente, sim. A gente sempre empregou muitos trabalhadores diretos. Nós temos um parque fabril bastante moderno, muito atualizado, mas mesmo assim ele depende de muitos trabalhadores. Em Anápolis, o distrito agroindustrial, o DAIA, considerado o segundo maior polo farmacoquímico do país, concentra boa parte das empresas do setor em Goiás. Daqui, os produtos seguem para todo o Brasil. Todos os hospitais do Brasil utilizam medicamentos produzidos em Goiás. Então, é uma maneira bastante ousada, é uma maneira bastante competitiva que as indústrias goianas atuam em todo o mercado nacional. Com o aumento no consumo de remédios por causa da pandemia, o setor precisou contratar mão de obra. Não só ele. As indústrias no Estado, de uma maneira geral, foram na contramão do desemprego causado pela crise no país. O saldo positivo, que é a diferença entre contratações e demissões, triplicou no período de janeiro a julho deste ano. Foi de 21 mil contra 7 mil em 2020, segundo dados do Caged. Ofertas que indicam uma retomada na oferta de empregos. Mas o desafio ainda é a falta de qualificação dos candidatos. Nós temos, sim, um apagão de mão de obra no Brasil e em Goiás. Vamos fazer treinamentos, vamos fazer programas. Em Anápolis, a Secretaria de Indústria e Comércio tenta vencer essa dificuldade com cursos em várias áreas. Este ano, cerca de 600 pessoas fizeram qualificações profissionais oferecidas pela Prefeitura. É uma preparação para 2022, o ano da retomada. Já temos alinhado uma parceria com o Senac para oferecermos uma quantidade significativa de cursos online específicos para Anápolis, justamente buscando essa formação, buscando dar uma melhor qualidade para essas pessoas diante desses novos empregos que irão surgir.